Agora chegou a hora de você conhecer as diferenças do Poco M4 Pro 5G e o Redmi 10 Prime. Então, bora lá! Eu sei que encontrar celulares potente com preço bom é um desafio, mas aqui no canal eu sempre tenho trago bons celulares, custo-benefício, e aqui eu estou com dois no momento, e neste comparativo você vai conseguir saber qual deles é o melhor. Vamos começar falando sobre o seu design, né? Temos uma diferença aqui nos celulares da Xiaomi, embora temos aqui a linha Poco e a linha Redmi. Se você der uma atentada, ambos os celulares têm uma cor lisa, aqui eu tenho a cor cinza presente, que é de uma cor sólida, mas ao refletir a luz dá um pouco de destaque. Já que o Poco M4 Pro 5G, ele também é uma cor sólida, porém ele é mais fosco, a LED não bate tanto, você não tem esta mesma percepção como aqui no Redmi 10. O seu conjunto de câmeras, dos dois, elas são muito semelhantes, né? Temos na parte superior entre as câmeras, uma câmera isolada, informando 50 megapixels, embora aqui no Poco M4 Pro 5G temos lentes maiores do que aqui no Redmi 10, e eu particularmente não posso aqui falar qual dos dois tem um design mais bonito, porque é um gosto muito pessoal e você vai precisar tirar as suas próprias conclusões. Agora, indo para a tela, aqui sim, temos uma diferença entre os dois modelos. O Poco M4 Pro 5G tem uma tela de 6.6 polegadas, enquanto aqui o Redmi tem uma tela de 6.5 polegadas. Sim, a diferença é pequena, mas ela existe e o Poco M4 Pro 5G acaba se saindo na frente. Mas para não te preocupar muito na dúvida entre os dois para comprar, saiba que ambos têm o tipo de tela IPS LCD e trabalham na velocidade 90 Hz, sem contar também com a sua resolução. Ambos têm uma resolução de tela Full HD+. A sua impressão digital é no botão Power ou botão de ligar e desligar o aparelho. Na minha opinião, a impressão digital dos dois tem um bom reconhecimento, mas eu achei o Poco M4 Pro com nível de sensibilidade, com uma resposta mais rápida que o Redmi 10. Já com relação ao seu processador, aqui sim, temos uma grande diferença entre os dois modelos. No Redmi 10 Prime, nós temos presente aqui o Helio G88 da MediaTek, que é um processador interessante para um celular nesta faixa de preço, que é um celular mais voltado como um celular de entrada. Enquanto aqui no Poco M4 Pro 5G, nós temos o Dimensity 810 também da MediaTek. Só para você ter uma ideia, esse mesmo processador está presente no Redmi Note 11, que é um celular bem mais caro da família Redmi Note. Então você ter um processador desse neste celular é realmente um baita diferencial. Só para você ter uma noção, a AnTuTu aqui do Poco M4 Pro 5G, nos meus testes de benchmark, deu a pontuação de 357.696 pontos. É uma pontuação muito boa. Eu posso até praticamente dizer que é uma das melhores que existe para um celular nesta faixa de preço. Enquanto aqui o Redmi 10 Prime na Kimovil deu a pontuação de 238.114 pontos. Eu estou pegando a base da Kimovil porque aqui presente eu tenho em mãos o Redmi 10. Então para realmente passar uma informação concreta, estou aqui utilizando o site da Kimovil como base. Então você já consegue perceber que temos muita diferença aqui. Temos pelo menos em teoria uma potência de 40% a mais do Poco M4 Pro comparado ao Redmi 10. Então isso vai ajudar a você ter melhor experiência em jogos, a você não ter um celular que fique travando e para o uso do dia a dia. Se você quiser até ter uma noção de como é que fica a potência destes celulares em jogos, eu já trouxe um vídeo aqui no canal de teste de jogos, tanto do Poco M4 Pro 5G como também do Redmi 10, né? Não do Redmi 10 Prime, que praticamente vai ser a mesma coisa porque o processador que temos aqui dentro é o mesmo em ambos os modelos. Já em questão de memória RAM, temos duas versões para os modelos. A versão com 4 GB e a versão de 6 GB. Eu tenho aqui em mão os dois celulares com 6 GB de memória RAM. Eu fui taxado em ambos os celulares em mais ou menos 250 reais, mas eu consegui comprar o Redmi 10, não o Redmi 10, por 1.100 reais, e o Poco M4 Pro 5G também na mesma faixa de preço. Então acabou ficando em mais ou menos 1.300 reais cada. Em questão de armazenamento interno, também temos a versão de 64 GB e 128 GB de armazenamento interno. Ambos os celulares já vêm com o sistema operacional Android 11, trabalhando na MIUI 12.5. Então você já compra um celular com Android mais atualizado no momento, que é muito bom, principalmente na questão de segurança. E por falar em segurança, se você quiser ficar protegido de fazer uma compra ruim, ou gastar mais do que o necessário em um produto eletrônico, eu venho te convidar a fazer parte da família compra aprovada, que é que eu estou sempre trazendo um conteúdo inteligente de tecnologia. Agora vamos falar sobre as câmeras, né, pra você conseguir tirar aquela selfie pra colocar nas redes sociais. E aí Eliseu, quem se sai melhor? Na câmera traseira temos uma diferença entre os dois modelos. O Redmi 10 Prime conta com uma câmera principal de 50 megapixel, uma câmera grande-angular de 8 megapixel, uma câmera macro e o seu sensor de profundidade de 2 megapixel. Enquanto aqui no Poco M4 Pro 5G, nós temos apenas a câmera principal também de 50 e a sua câmera grande-angular também de 8 megapixel. Mas não temos presente aqui a câmera macro. Já na câmera frontal, o Redmi 10 Prime conta com uma câmera de 8 megapixel. Enquanto aqui no Poco M4 Pro 5G, nós temos uma câmera frontal de 16 megapixel. Mas também tem um outro ponto interessante sobre as câmeras, que vai até dar uma ressaltada no Poco M4 Pro 5G, que é com relação aos vídeos. Porque você consegue gravar em ambos os celulares em até Full HD, seja na câmera traseira, seja na câmera frontal. Mas aqui no Poco M4 Pro 5G, a sua câmera traseira tem a possibilidade de gravar a 60 fps, coisa que não é possível aqui no Redmi 10 Prime. Agora eu quero falar uma coisa que já é óbvia. Já falei aqui várias vezes, mas para ficar bem definido, a tecnologia presente nos celulares. O Redmi 10 Prime tem a tecnologia 4G, enquanto o Poco M4 Pro 5G. E isso é um ponto também para você ficar de olho na hora de querer comprar um celular. Agora vamos falar sobre a bateria, porque sim, é uma coisa que nos preocupa. Todo mundo quer saber, consigo ficar o dia inteiro com ela sem precisar carregar? Olha, aqui vai um ponto bem legal para o Redmi 10 Prime. Porque aqui no Poco M4 Pro 5G, nós temos uma bateria de 5.000 mAh, bateria muito comum, presente na maioria dos celulares, mas aqui no Redmi 10 Prime, temos uma bateria de 6.000 mAh. Uma bateria de 6.000 mAh, um uso moderado, dá para você utilizar aí um dia e meio tranquilo, sem dor de cabeça. Agora eu quero falar sobre a proteção, porque é uma coisa importante, né? Olha só, se você é uma daquelas pessoas que tem um pouco de facilidade, deixar o seu celular cair, eu quero te tranquilizar, porque eles vêm com o Gorilla Glass 3 de fábrica. O Gorilla Glass é uma película protetora, que é colocada nos celulares para ajudar a proteger de arranhões, e também quando ocorre quedas acidentais, que ele não seja danificado. Eu sei, e você também sabe, que muitas vezes, mesmo com estas proteções todas, o celular cai e quebra. Mas isso vem para ajudar. Independente, coloque sempre uma capa, coloque sempre uma película para proteger o seu celular. E quero também ser bem sincero para você, eu achei que o Poco M4 Pro 5G arranha com maior facilidade comparado ao Redmi 10. Ele tem uma textura ao você passar o dedo, que é até interessante se falar, né? Porque o Redmi 10, ele pega mais marca de dedo que o Poco M4 Pro 5G. E algo que é legal para se falar também dos dois modelos, é que ambos vêm com um som estéreo. O som estéreo ocorre na saída de som em dois lados aqui nos celulares, na parte de cima e na parte de baixo. Algo que é muito bom, porque quando você estiver, por exemplo, jogando ou talvez tampando uma das áreas que seriam a saída de som, você ainda consegue ouvir bem o som, porque não vai estar abafando o outro lado. Mas agora eu quero saber de você, depois deste comparativo, qual você está mais interessado em pegar, porque em relação em qual é o melhor, Poco M4 Pro 5G se saiu na frente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se gostou, deixa seu like, eu quero ver a sua participação, para estar sempre motivado a trazer novos conteúdos. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.